Você quer estudar francês, mas você não quer colocar mão na máscara um exercício prático? Não! Então este vídeo não é pra você! Bonjour, eu sou Laurent, fundador da cultura francesa. Mais um ditado pra você com frases fundamentais da língua francesa. Eu vou falar 10 frases em voz alta e você vai simplesmente escrever essas frases. Você pode ir buscar uma caneta e uma folha. Pronto, vamos lá! Não esquece que você pode usar a pausa se fosse muito rápido, tá bom? Então vamos pro quadro! Pronto, vamos começar! Um, que és? Que és? 2 C'est Franck C'est mon ami C'est Franck C'est mon ami 3 Et elle? C'est qui? Et elle? C'est qui? 4 C'est Marie C'est ma soeur C'est Marie C'est ma soeur 5 Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 6 Je fais des exercices? 6 Je fais des exercices? 7 Je fais des exercices. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? 7 Qu'est-ce que tu fais dans la vie? 8 8 Je suis ingénieur 9 Quelle heure il est? Quelle heure il est? 10 Il est 6 heures Il est 6 heures Il est 6 heures Muito bem, deu tempo de escrever tudo? Qualquer dificuldade, você pode também me falar nos comentários Professor, está muito rápido Ou o professor pode ir um pouco mais rápido Ou você não está aqui na sala comigo para me falar Peraí, então me fala nos comentários Assim eu poderei ajustar Está ok? Então pronto, vamos para a correção? Pronto Agora você pode verificar 1 Qui é-ce? 2 C'est Franck C'est mon amie 3 Et elle C'est qui? 4 C'est Marie C'est ma soeur 5 Qu'est-ce que tu fais? 6 Je fais des exercices 7 Qu'est-ce que tu fais dans la vie? 8 Je suis ingénieur 9 Quelle heure il est? 10 Il est 6 heures Muito bem O que você pode fazer também? Voltar para trás na correção e repetir comigo as frases Para trabalhar sua pronúncia, tá certo? E para fixar mais as frases que você escreveu Tá ok? Você pode ler, você deve ler E você bebe em voz alta Você percebe mais uma vez que aqui realmente não tem blá 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 Não Um grande abraço para você Salut!